Música Irmãos amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, leremos dos versos 1 ao 9. Lucas 13, leremos dos versos 1 ao 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou lhe afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém, não eram, eu vou lhe afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume? Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amados, o contexto desse texto, e vocês podem perceber isso claramente, a partir do verso 35 do capítulo 12, Jesus está falando sobre o juízo. O acerto de contas que Deus fará conosco, e nós estaremos diante do seu trono para dar contas da nossa vida. É nessa conjuntura, é nesse cenário, que diz o texto que as pessoas se aproximam de Jesus. O texto não diz quem, só diz alguns. Falando com Jesus a respeito daqueles galileus, que foram massacrados por Pilatos, quando eles estavam sacrificando, e Pilatos cruelmente, não só os matou, mas misturou o sangue deles, com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. A pergunta é, porquê que eles trouxeram esse assunto para Jesus? Exatamente nesse contexto, de juízo, de acerto de contas, talvez três motivações pudessem ter guiado essas pessoas. A primeira delas, colocar Jesus contra Pilatos, preste atenção que os galileus são lá do norte. O templo fica em Jerusalém, no sul, na Judéia. Lá no norte, quem governa é Herodes Antipas. Aqui no sul, quem governa na Judéia, em Jerusalém, é um governador romano, Paulo de Pilatos. Talvez a motivação de quem trouxe esse assunto, fosse esse. Se Jesus emitir, qualquer juízo, crítica, oposição, ao ato cruel de Pilatos, ele pode receber, o mesmo destino que esses galileus. muitas pessoas que chegavam para Jesus com perguntas ou informações, tinham esse propósito, de colocar Jesus numa situação embaraçosa, num beco sem saída, pegá-lo no contrapé. Talvez essa era uma das motivações. Se Jesus, não, ele foi cruel mesmo, ele foi um assassino frio e desumano mesmo, talvez ele se colocasse diante desse homem terrivelmente cruel e recebesse o mesmo destino desses galileus. Talvez uma segunda motivação, imaginando que a motivação era boa, essas pessoas queriam alertar Jesus sobre as atrocidades de Pilatos, para que ele tivesse cautela, para que ele tivesse cuidado, para ele não se posicionar publicamente contra esse homem, que era o governador romano naquela época. Mas, talvez, e eu penso que o contexto me leva a essa terceira posição, que essas pessoas queriam especular sobre a maior culpa desses galileus. Porque foram vitimados de forma tão cruel. E sabe, irmãos, esta questão ainda hoje é muito recorrente. Quando as pessoas enfrentam uma tragédia, um terremoto, um tsunami, uma explosão como aconteceu dia 4 agora em Beirute, ou uma pandemia como essa que só no Brasil já seifou mais de 110 mil pessoas, há muita gente que fica especulando por que que fulano morreu. E, às vezes, ao especularem por que que elas morreram, ainda querem tirar vantagem disso, eu estou vivo. se eu estou vivo, eu sou melhor que ele. Ele morreu, eu não. Ele foi massacrado, eu não. Ele foi vitimado, eu não. Então, havia uma espécie de ponta de auto-justiça, de auto-elogio, de auto-exaltação, e, ao mesmo tempo, de censura, e crítica, e condenação aos que morreram. Então, é curioso que, ao Jesus ser informado, e notem vocês, que no relato tinham dois fatos. O primeiro deles, de um massacre, que é o caso aqui, de Pilatos ter assassinado essas pessoas, esses galileus. Mas, o segundo fato que Jesus diz, no verso 4, é um desastre. Uma torre cai em cima de 18 pessoas e mata essas pessoas. Você está andando na rua, um maquiz cai na cabeça. Esmaga a pessoa debaixo de cimento e ferro retorcido. Então, notem vocês que o cenário é massacre e acidente. E Jesus não calma. Em vez de você ficar especulando sobre o que aconteceu com os outros, por que os outros morreram, por que os outros foram vítimas, de um massacre, aproveita essa cena, aproveita esse acontecimento, aproveita essa pandemia, quando mais de uma centena de milhares de pessoas no Brasil morreram, não para olhar para fora, mas para olhar para dentro, para fazer uma autocrítica, para fazer um exame do seu coração, para examinar a sua própria alma, para perguntar o seguinte, e se fosse eu, estaria eu pronto para me encontrar com Deus? E se eu tivesse partido, sem chance de respirar sequer, alguma coisa cai em cima de você, um prédio desaba, uma casa desaba, e você não tem tempo para refletir sobre a vida, aquilo acontece prontamente, como aconteceu a explosão em Beirute, aquelas pessoas não tiveram tempo, agora eu vou acertar a minha vida com Deus, porque está tendo uma explosão, não, quando você pensou já explodiu, estaria você pronto? estaria você preparado? Então, essa é a questão que Jesus levanta aqui, levanta aqui, nós somos tendentes diante das tragédias da vida, a falar mais da morte dos outros, do que enfrentar a nossa própria condição diante de Deus, você pode perceber isso na situação, por exemplo, na história do Jó, os amigos dele ficaram especulando, por que que ele está sofrendo? E talvez, irmão, seria muito honesto, da sua, da minha, da nossa parte hoje, dizer o seguinte, tem muita gente melhor do que nós, que já morreu da Covid-19, melhor do que nós, muita gente mais piedosa do que nós, foi ceifada, o fato de você e eu estarmos vivos hoje, 23 de agosto de 2020, não significa que nós somos melhores do que aqueles que foram ceifados, não podemos chegar a essa conclusão, os amigos de Jó disseram que ele estava sofrendo, porque ele deveria ter feito coisa errada, e há muitas pessoas que pensam que quando alguém é vítima de uma tragédia, de um acidente, de uma coisa trágica, passou por isso, porque também devia ter coisa errada na vida dela, e Jesus não, nada disso, essas pessoas não eram mais culpadas, essas pessoas não eram mais pecadoras, e Jesus aproveita o momento para dizer o seguinte, se vós não vos arrependeres, todos igualmente perecereis, então não usa a tragédia do outro para se julgar melhor do que o outro, usa a tragédia que aconteceu com o outro, para examinar o seu próprio coração e chegar à conclusão, se eu não me arrepender, eu estou numa situação pior que a dele, eu vou perecer, essa tendência de querer buscar o pecado do outro para explicar o sofrimento do outro, é muito recorrente nos evangelhos, lá em João 9, quando os discípulos viram um homem cego de nascença, logo perguntaram ao Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? para que nascesse cego, Deus nem ele, nem seus pais, não faça essa ligação de causa e efeito tão direta entre pecado e sofrimento, pecado e doença, culpa e tragédia, homens santos de Deus morreram de forma trágica, pega um João Batista, degolado, pega um Estevão, apedrejado, pega um Paulo, degolado, pega um Pedro, crucificado de cabeça para baixo, então, temos que ter mais sensibilidade para não chegarmos a conclusões equivocadas acerca dos outros, aproveitemos essa situação para examinar o nosso próprio coração, todos nós somos culpados diante de Deus, até que nos arrependamos verdadeiramente dos nossos pecados, agora, notem comigo, os versos 3 e 5, vamos ler juntos o verso 3 e 5, porque eles são bem, vão repetindo um ao outro, pode ler o 3 comigo, vamos lá, não eram, eu vou afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis, não eram o que, não eram mais pecadores, agora, notem vocês que a pergunta não é mais se eram mais pecadores, mas se eram mais culpados no verso 4, uma coisa é pecador, outra coisa é culpado, olha a resposta do verso 5, vamos ler juntos, não eram, eu vou afirmo, mas se não vos arrependeres, todos igualmente, perecereis, meus irmãos, o que que Jesus está querendo dizer aqui, diante de tragédia e diante de acidente, a tragédia da morte dos galileus, o acidente dos 18 que morreram com a torre de Siloé, pecadores, culpados, o que Jesus está querendo mostrar para nós, que a falta de arrependimento, é pior do que alguém que sofre uma tragédia, ou alguém que sofre um acidente, não tem nada mais grave, não tem nada mais perigoso, não tem nada mais desastroso para a vida humana, do que levar a vida sem reflexão, e não parar, para um sincero, profundo e real arrependimento, porque nós podemos tocar a vida, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e às vezes nós vamos levando, sem parar, e o que que é arrependimento? Primeiro, implica no seu entendimento, eu reconheço que o que eu estou fazendo, estou falando, estou deixando de fazer, é errado, segundo, eu tenho tristeza por aquilo que eu fiz, tristeza segundo Deus, terceiro, eu mudo a minha conduta acerca daquele assunto, não só deixo de fazer o errado, mas passo a fazer o que é certo, em não havendo isso, em não havendo isso, o final da linha é perecimento, é desastre maior, agora notem, que Jesus então, faz uma transição muito, muito adequada dessa situação, da necessidade do arrependimento, para que não se pereça, e ele entra com a parábola, a parábola da Figueira Estério, Jesus está mudando de assunto, Jesus não está criando aqui um outro tema, Jesus que é o grande pedagogo, que é o maior dos mestres, que consegue entender a psique humana, e as emoções humanas, e as necessidades mais profundas humanas, ele introduz essa parábola exatamente para ilustrar a questão do arrependimento, que ele está definindo aqui, se você todos vão perecer, a ideia é, ou arrepende e vive, ou não os arrepende e morre, então ele introduz a questão da parábola, e o que significa isso? Aqueles a quem Deus outorga privilégios espirituais, dessas pessoas Deus espera o que? Frutos, frutos, eu pergunto a você que está aqui hoje, quem está nos assistindo, Deus concedeu a você privilégios espirituais, por exemplo, você tem a Bíblia na mão, você acha isso um privilégio, você tem a Bíblia na sua língua, seu vernáculo, é um privilégio isso, você sabe que tem muitas etnias no mundo, milhares ainda, que não tem sequer João 3, 16 na Bíblia, e aqui está toda a vontade de Deus para você, tudo que Deus quer de você está aqui, tudo que Deus quer que você seja, está aqui, o plano do amor de Deus, da redenção de Deus está aqui, você tem a Bíblia, é um privilégio, se você tem a Bíblia e não está produzindo fruto, você está como aquela figueira, que não está produzindo, que privilégio você tem, você tem a igreja, você acha um privilégio ter uma igreja, mesmo a manhã fria quanto essa você pode vir, você sabia que há muitas pessoas no mundo afora que não podem fazer o que você está fazendo e eu nesta manhã, que gostaria tanto mas não pode, é proibido, que não pode construir um templo, que não pode carregar uma Bíblia, que não pode cantar com janelas abertas, com portas abertas, que não pode reunir a família para ter um culto, e você tem isso, você já valorizou isso? Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, você sabia que tem muita gente que não sabe nem o que é o Espírito Santo, que não tem o consolo dele, o ensino dele, a instrução dele, a direção dele, então o que Jesus está querendo nos mostrar é o seguinte, que se você tem esses privilégios, note comigo, o que Jesus acerta, o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, não foi uma árvore que nasceu por si mesma, que é nativa, ou que é uma erva danina, uma árvore que ele foi e plantou deliberadamente, propositadamente, no lugar certo, na condição certa, com expectativa certa, você foi plantado, você foi enxertado, você como a árvore plantada junto a corrente de águas, você foi colocado no corpo de Cristo, você foi batizado pelo Espírito Santo do corpo de Cristo, você foi plantado para dar fruto, muito fruto, se eu não estou produzindo esse fruto, então estou correndo risco, se não vos arrepender de todos igualmente, perecereis, deixa eu lhes dizer algo extremamente solene, a inutilidade é um convite ao desastre, pode cortá-la, agora para um pouquinho para exanar o seu coração, qual é a sua utilidade hoje no reino de Deus? Se você hoje fosse cortado, que falta você faria para o reino de Deus? O que é que você está produzindo? O que é que você está fazendo? Quanto da sua inteligência você tem colocado para servir a Deus? Seus dons, seus talentos, os recursos financeiros que Deus botou na sua mão, das oportunidades que Deus coloca diante de você, das portas abertas, quão útil você tem sido nas mãos de Deus? dentro da sua casa, dentro da sua família, lá no seu trabalho, lá nas suas relações interpessoais, preste atenção nisso, a inutilidade é um convite para o desastre, pode cortá-la, foi a ordem, mas mais, segundo lugar, nada que só extrai pode sobreviver, aquela figueira estava no meio da vinha, quando você planta uma árvore no meio de outras plantações, obviamente ela suga do solo elementos que poderiam ser distribuídos com as outras árvores, então se aquela figueira estava plantada junto no meio das vinhas e ela não estava produzindo nada, ela estava só sugando, mas não produzindo, e quando você só extrai e não faz nada e não produz nada, é impossível sobreviver, talvez um bom exemplo disso, o que acontece com o mar morto, vocês sabem que o mar morto é um lago de águas salgadas, se o mar Atlântico Pacífico tem 2%, 3% no máximo de sal, o mar morto tem 33% de sal, é um lago salgado, recebe água doce do Jordão mas não distribui água e o mar morto está morrendo, década após década você vê o recuo, o enxugamento do mar morto, porque é um princípio espiritual quem só recebe e não dá morre a pergunta hoje talvez teria esta você tem recebido de Deus instrução palavra consolo sustento providência cuidado livramento contabiliza as bênçãos de Deus na sua vida a pergunta é o que você está fazendo com isso quanto você está produzindo para o reino de Deus em virtude daquilo que você tem recebido de Deus esta é a questão que Jesus está tratando aqui mas veja comigo por gentileza algo sublime diante da ordem pereptória pode cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra olha a intervenção dos versos 8 e 9 eu peço que você leia comigo os versos 8 e 9 pode ler comigo vamos juntos ele porém respondeu senhor deixa ainda este ano até que eu escabe ao redor dela e lhe põe estrume se vier a dar fruto bem está se não mandarás cortá-lo aqui eu consigo entender e ver e vocês também o que nós poderíamos chamar de o evangelho da segunda oportunidade irmãos se não fora a misericórdia de Deus diz a Bíblia nós seríamos o que consumidos você acha você uma pessoa complicada honestamente senhor eu sou meio complicadinho ou só eu que acho isso de mim mesmo nós somos complicados a gente precisa levar a Deus tem muita paciência com a gente você já errou uma vez e disse o senhor ó tudo bem não vou errar mais não e aí amanhã você erra de novo aí você pede perdão aí depois você tem que pedir perdão outra vez e de novo e outra vez e novamente imagine você se Deus fosse absolutamente radical conosco corta senhor dá mais um tempo corta senhor deixa mais um tempo não dá mais um ano pensa comigo João Marcos ele abandona Paulo e Barnabé lá em perto da Panfilha e Deus poderia ter dito para o Marcos chega abandonou nunca mais Deus dá uma nova chance para ele Paulo não deu não mas Deus deu e o Marcos foi aquele homem de Deus tão precioso escreveu o primeiro evangelho pensa comigo num Pedro que nega Jesus e Jesus vai no encontro ao encontro dele para restaurá-lo para colocar o cajá de pastor de volta na mão dele eu não sei como é que você veio aqui hoje mas quem sabe hoje Jesus está dizendo o seguinte olha eu estou te dando mais uma chance estou te dando mais uma oportunidade eu quero que você se levante eu quero que você se arrependa eu quero que você se volte para mim eu quero que você seja útil eu quero que você seja frutífero eu não quero que você seja cortado eu não quero que você seja arrancado eu quero que você produza muito fruto para a glória de Deus hoje o Senhor está lhe dando mais uma chance de se levantar de ser restaurado de ser limpo de ser transformado de ser cheio do Espírito Santo deixa eu fazer outra colocação aqui olha o pedido Senhor deixa ainda este ano mas não é só deixar não até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume lhe ponha adubo vamos pensar comigo uma coisa ele está falando uma linguagem da agricultura se uma árvore não está produzindo fruto o que é que o agricultor sábio faz vai investir nessa árvore eu sou da região rural minha família lida com café e fundamentalmente o lavrador vai lá e coloca palha de café aqueles que conseguem comprar adubo vão lá e botam adubo com que finalidade para que aquela árvore de café no próximo ano produza mais seja mais lucrativa traga mais dividendos o Senhor o nosso glorioso intercessor Jesus Cristo está intercedendo por você mas não só intercedendo por você ele está cavucando ao redor da sua vida ele está abrindo sucos ao redor da sua vida são circunstâncias são situações que ele vai permitindo para mexer com você para tocar seu coração para falar com você e ele vai adubando e ele vai colocando adubo ele vai colocando todos os elementos os ingredientes para que você receba vida vitalidade reavivamento espiritual deixa eu fazer uma pergunta você hoje tem consciência de que o Senhor Jesus domingo após domingo tem adubado a sua vida com o ingrediente riquíssimo da palavra de Deus Ele tem nos exortado Ele tem nos ensinado Ele tem nos doutrinado Ele tem nos ensinado Ele tem nos confrontado Ele tem nos exortado Ele tem nos divertido Ele tem nos colocado de pé Ele tem nos soprado do poder do seu Espírito e o Senhor mais uma vez está fazendo isso hoje aqui de manhã com você e comigo Ele está dizendo o seguinte eu não quero que você continue infrutífero é hora de produzir é hora de ser uma benção que as pessoas ao chegarem em você encontrem frutos que alimentem a elas vocês se lembram daquela outra situação e aí não é parábola é um fato que aconteceu Jesus estava aí do caminho de Betânia para Jerusalém Jerusalém para Betânia e diz a escritura que estão caminhando e de repente uma figueira bonita cheia de folhas e Jesus com fome se aproxima dela e abre as folhas aqui abre os galhos ali e não encontra um figo sequer e Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela secou até a raiz quantas vezes a nossa vida até atrai as pessoas tem muitas folhas e as pessoas estão famintas e elas se aproximam procurando algo em que elas possam encontrar alimento força ânimo para a vida e elas abrem os galhos e elas olham atrás das folhas e não conseguem encontrar frutos folha não alimenta ninguém folha é só aparência e vocês bem sabem que do ponto de vista da agricultura o figo ele nasce primeiro depois a folha se tem folha tem figo se não tem figo não tem folha e aquela figueira estava fazendo uma propaganda enganosa tinha folha mas não tinha figo e quantas vezes a nossa vida espiritual é assim tem folha mas não tem fruto tem aparência mas não tem realidade fazemos uma propaganda para as pessoas que tem comida boa que tem comida farta e quando elas chegam elas passam fome porque não encontram nada deixa deixa senhor mais um tempo deixa mais um ano eu vou escavar eu vou colocar eu vou colocar estrumo vou colocar adubo aí se se no ano que vem não tiver fruto senhor então corta você pode ler de novo o verso 9 comigo e eu quero terminar aqui vamos juntos se vier a dar fruto bem estar se não mandarás cortá-lo o ponto é o seguinte existe uma oportunidade final você e eu não temos o direito de abusar da paciência de Deus indefinidamente se depois desse investimento da intercessão da ação de cavar de adubar ainda não encontrar fruto corta decep a morte é inevitável a condenação é inesorável a ruína total qual é a sua condição hoje ou melhor qual é a sua decisão hoje sabe o que me impressiona nessa parábola de Jesus é que ela não tem conclusão eu não sei o que aconteceu eu não sei o que aconteceu há três anos vinha-se procurar fruto não tinha três anos é o período em que uma figueira produz está madura para produzir está pronta para produzir deixa mais um ano mais um ano mais este ano até que eu escavo ao redor dela e lhe ponho estrume se vier a dar fruto bem-estar se não corto e eu não sei se ela produziu fruto mas por que que essa parábola não tem conclusão sabe por que é porque esta figueira tem nome esta figueira é você esta figueira sou eu quem vai dar a resposta é você sou eu somos nós o que o senhor vai encontrar na nossa vida eu porém vos digo se não vos arrepender diz todos igualmente perecereis mas o senhor está nos dando todos os elementos e todas as oportunidades para que não sejamos um desastre mas para que sejamos frutíferos para a glória do seu nome pastor Arival o senhor pode vir orar por nós por gentileza